E aí, vocês são você? Tudo bem com vocês, champs? Comigo tudo em cima, né, pai? Atenção, crianças. Não assistam esse vídeo. Eu avisei. Essa história é baseada em fatos reais. Bom, vamos lá. Estava eu... Olhando meus directs, né, pra ver se a gente caça alguma coisa ali, algum entretenimento, alguma... Vem quando eu vou lá fazer a colheita, né, vem quando tem os frutos bons, vem quando não tem os frutos. Recebo a direct de uma moça loira. A menina falou assim, ah, adoro teus vídeos e tal, assisto os teus vídeos sempre que posso, adoro teus stories e tal, não sei o quê. Tu é lindinho, tu é gatinho e tal, não sei o quê. Aí, né, babai? Tu sabe, né, babai? Abriu o caminho, eu entro! Comecei a trocar ideia com essa menina. Moura, bonitona, fitness. Gosto de mulheres fitness. Curti uma foto dela de biquíni. Curti uma foto dela de rosto. Curti uma foto dela com o cachorrinho dela. E uma foto dela com a família. Que é pra fazer todo aquele lereado, né, pra dizer que assim, ah, também não tô afim também, assim. Né? Pra fazer, né? Tá entendendo? Aí eu sei que papo vai, papo vem, né? Comecei a trocar ideia com essa menina. Passou uns 3, 4 dias trocando ideia. Achei a menina interessante de verdade. E vamos para o segundo estágio, né? Que é o quê? Chavasca na Praetcheca. Convidei a gata pra sair e chamei pra um restaurante. Pra quê? Meu amigo, se eu soubesse, acompanha essa história até o final pra você entender o que aconteceu. Cheguei todo educado, puxei a cadeirinha, ela pegou, sentou e tal, não sei o quê. Aí eu, e aí, vamos comer o quê? Aí ela. Ah, não, eu não tô com muita fome, não. Quando eu saí de casa, eu jantei. A mamãe fez um estrogonofe e eu jantei a beça. Jantou a beça. A menina que eu tô acostumado a pegar, fala o quê? Não, eu comi foi muito lá em casa. Ela não, ela comeu a beça. Então eu já logo bati o olho e falei, essa menina é diferente. Grava esse detalhe, ela falou que não estava com fome, tinha acabado de jantar, tinha acabado de comer a beça. Ok. O garçom chega. Boa noite, o casal vai querer comer alguma coisa? Vou querer só uma aguazinha. Ah, pensando bem, moço, boa, meus, tudo bem? Traz o cardápio pra mim. Ah, pois não. Menino, o garçom chegou, essa menina mudou. Vou escolher alguma coisinha. Como eu tava dirigindo, comecei a tomar a aguazinha aqui, e ela pediu o cardápio. Moço, eu vou querer uma porção de pastel de queijo, tá bom? Ah, pois não. Eu sei que esse pastel chega, essa menina começa a comer, começa a comer, aí pede mais outra porção de pastel, já me assusto. Essa menina chegou dizendo que não estava com fome, meia hora depois ela fez eu me arrepender de ter falado, fica à vontade. Ela tava comendo muito no nível, que eu olhei pra ela e falei assim, minha filha, você tava presa? Eu sei que já tinha aí duas porções de pastel, uma jarra de suco de laranja, uma água sem gás, e um filé arroquifó. E eu só na água, me preparando psicologicamente e fisicamente para uma possível atividade pós-jantar. Mas ela não, tava comendo feito uma desgraçada, e eu só pensando comigo mesmo. Meu patrão, um momento essa comida aí vai ter que sair. Teve um momento que ela pede azeite, vai. Moço. Pô, pô, pois não? Tu tem azeite? Claro que sim, temos. Vou pegar pra você, viu? Ah, obrigado. Quando ela pediu azeite, eu falei assim, minha filha, deixa só a garrafa, viu? Porque eu acho que o pessoal ainda vai usar. Enfim, apesar dos pesares, a menina muito legal, muito interessante, só comia bastante, né? Teve um momento que eu falei assim, não coma a mesa, não, né? Porque eu vou me apoiar aonde, né? Meu filho, eu tava traumatizado de uma forma que quando ela botava o olho dela no cardápio, eu já puxava uma sombra. Aí essa comida tá muito boa. Só tá quente. Legal. Ei, legal o espaço aqui, né? O espaço aqui é legal demais, viu? Tipo, arejado, né? E agora ele tava sentindo falta, sabe de quê? De uma bandinha, era pra ter um conjunto, né? Era aqui um conjunto. Tive uma musicazinha ambiente, ia ficar mais... Moço! Não, vem não! Tá ocupado. Tá ocupado dele. Nada não! Tudo bem. Tá ocupado dele. O movimento aqui é muito grande, né? Sim. Não, tem que... Olha aí, ó, ei! Onde? Não, achei que fosse um primo meu. Ah. Parece, né? De lado assim, é todinho, velho. Entendi. Impressionante como as pessoas parecem hoje em dia, né? Meu amigo, agora teve um momento que a pressão subiu. Opa, o casal vai querer sobremesa? Não, pelo amor de Deus. Não, não, ela já tá... Ah, ok. Já tá cheia já, né, mozão? Tudo bom, boa noite. Tá cheia já, viu? Fechando a conta pra gente, viu? Vou fechar a continha lá pra vocês, tá bom? Tá bom, obrigado, viu? Gostaram de dar comida? Ótima, ótima! Tá no... Sinto mais nem esse nome aqui não, meu amigo. Né? Tudo bem. Sinto mais não, vai lá pegar a nossa conta, vai. Ai, ai. Ô cara, engraçado, viu? Por isso que eu gosto de vir aqui. É muito bom. Patrão, mas a gota d'água foi quando ela abriu a boca pra dizer o seguinte. Eu só não vou comer mais porque eu tô de dieta. Eu olhei pra ela e pensei só comigo mesmo. Dieta? Eu sei qual é a dieta que ela tá. Dieta do olho. O que o olho vê, ela tá comendo. Nos momentos que ela tava com a boca vazia, ela falou umas coisas interessantes, né? Fora isso, ela tava com a boca cheia comendo. Mas, menina bacana. Ainda bem que teve um momento que ela percebeu que ela estava comendo um pouco demais. Aí ela olhou pra mim e disse. Desculpa, Caio. Tô morto de vergonha, menina. É porque todo mundo diz que eu como feito um homem. Eu fingindo que nada tava acontecendo, eu olhei pra ela. Não, anda é doida. Deixa pra lá. Como é que eu vou pagar isso aqui, mano? Pelo amor de Deus, tu só trouxe 50 conto, mano. Como é? Oi? Não, não. Ah, disse nada não. Pelo amor de Deus, não veio muito graça, gente. Caio Oliveira, sua furaria. Quer bater uma foto com ele, não? Eu vou ter que empenhar meu carro. Como é? Oi? Ah, entendi. Tô só fazendo as piadas aqui, né? Entendi. Eu faço uns vídeos de humor, né? Isso é muito engraçado. Chega, me deu fome. É o que? Tô brincando. Faça isso não comigo não, minha filha. Chegou o momento de pagar a conta. Parecia que eu tinha comprado, era quatro garçons. Deu 450 e poucos reais. Eu tomei duas águas. A gente pagou a conta. Foi se encaminhando pro carro. Entramos no carro. No meio do caminho, a gente foi trocando uma ideia. E o que eu mais me impressionei, galera, foi o seguinte. Depois de jantar, o que aquela menina jantou, eu tava cagando em cima da mesa. Nenhum momento a menina, pelo menos, levantou. Passou nem perto do banheiro. E eu só comigo, meu amigo. Uma hora, essa comida vai ter que sair. Chegando no carro, aquele papo tradicional. Pra quem já assistiu o vídeo meu do motel, que eu tô deixando aqui no card e no primeiro link da descrição, sabe do que eu vou falar agora, né? E aí, vai ser o que hoje? Vamos pra onde? Ah, sei lá. Eu topo qualquer coisa. Pra onde eu quiser. Tu tá pensando em quê? Não, não pensei em nada, não. Tá pensando em motel, né? É, pode ser. Passando em algum canto pra comprar algumas coisinhas pra comer e tal. Não é, minha filha? Tô brincando. Tô brincando. Bate, não. Não, não brinque desse jeito, não, minha filha. Eita! Ai, tá saindo agora os gases. Alô, amor de Deus. Vou abrir o vidro aqui. Eita! Não tem problema, não, viu? É o Whey Pro, tem que eu tô tomando. Menina, esse negócio de academia é um babado. Eu entendo, eu sei, eu sei. Chegamos no motel, aquele papo todo, aquele papo delícia, aquele papo bacana, aquele papo envolvente. Aí que vem o quê do negócio? Ela deita na cama, eu vou logo tirando minha blusa, né? Na hora que eu vou pra cima dela, ela simplesmente bota a mão na chavásca. Calma, 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 calma. E diz o seguinte, eu preciso te dizer uma coisa. Eu já dei um pulo aqui pra trás. A primeira coisa que eu pensei, eu falei, o que é pronto, é traveco. Não, calma aí. Diz comigo, pelo amor de Deus. Calma, rapaz. Eu já comecei a xingar ela no masculino. Desgraçado, tu é um bandido, macho. Toma um pau no cu, otário. Ora, a pessoa bota a mão na chavásca. Olha pra mim e diz, eu preciso te contar uma coisa. A primeira coisa que eu lembrei foi ela dizendo lá no jantar. Todo mundo diz que eu como feito homem. Feito homem. Homem. Não, não, meu Deus. O que vai ser de mim? Eu vou sair no alfineteio. Youtuber é pego com traveco no motel. Não, não, não. Porque ele tá acabando com minha vida. Na hora, a primeira coisa que eu imaginei foi isso. Não, é traveco. Botou a mão na chavásca e falou, preciso de falar um negócio? Mas vamos pensar que em outras hipóteses poderia ter sido outra coisa. Por exemplo, eu tô menstruada. É que eu não me depilei. É que eu preciso tirar o OB. Pronto. Poderia ter sido tudo isso aí, tá ligado? Só que a primeira coisa que eu pensei foi no negócio do traveco. Fazer o quê? Pensa comigo. Você, mulher, você tá indo pro motel com um caba lá. Do nada, o cara bota a mão aqui na genitália e diz. Calma aí, genitália. Eu preciso te falar uma coisa. O que é que você vai pensar? Eu não me depilei, tá? Só a mata amazônica aqui. Tem cabelo até aqui na nádega. Eu tô menstruado. Olha aí, ó. Só o catichu. É que eu tenho AIDS. É que meu pau é muito grande. E só pra desenrolar aqui da perna é 18 minutos. Vou começar. Brother, eu fiquei desesperado, desesperado. Comecei a xingar essa mulher no masculino. Desgraçado, bandido, pau no cu. Enquanto isso, essa mulher lá na cama com a mão na chavasca, gritando... Calma, rapaz, calma! Enfim, as hipóteses eram muitas, mas não eram nenhuma dessas. Simplesmente era outra coisa que ela queria me falar, graças a Deus. Não é nada disso que tu tá pensando, menino. É que faz um tempo que eu não transo e eu só queria pedir pra tu ir com cuidado. Macho, ela olha no fundo do meu olho e diz... Porque eu já estou bem fechadinha. Pô, mano. Desse jeito tem condição não, macho. Pô, macho. Ganhou meu coração aí. Então vem, gatinho, vem. Começa assim. Minha filha, da próxima vez eu não faço um negócio desse não. Avisei antes, avisei no carro, avisei no meio do caminho. Ó, seguinte. Faz tempo que eu me dou uma lapada e o negócio aqui deve estar, né? Mas não deixe pra avisar em cima da hora com a mão na priguita não, minha filha. Não faço um negócio desse comigo não. Acalmei os nervos, né? O clima rolou de novo. Quando eu fui pra cima dela com mais de mil, a menina disse... Calma, 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 calma. Ai, eu preciso ir no banheiro. Puta que pariu, macho. Tá vendo, velho? Eu sabia que uma hora essa comida ia ter que sair. É que você justa agora, velho. Rapidinho, viu? Me esperando. Vai lá, minha filha. Vai, vai, que eu lhe espero. Vai, espera aí. Vai se preparando. Eu sei que eu fiquei na cama só amolando o facão. É o famoso aquecimento da chibata. É. Pronto. Eu acho que não foi tudo, não, viu? Calma. Puta que pariu, macho. Se acordaria?